Eu só aceito me casar com Batseba se ela não tiver mais nenhuma dúvida sobre nós. Hoje, nove da noite. Sexta-feira, 21 de abril. Batseba fica sem ação com a atitude de Urias. Aques, abismado e orgulhoso com a história contada por Doeg. Davi se prepara para viajar e faz recomendações a Abigail. Batseba vai ao campo de treinamento e tenta falar com Urias. Em Jabes de Leazde, os anciões questionam a Abnen sobre a vulnerabilidade do reinado de Isbozete. Doeg volta e encara a fúria do comandante Abnen, que quer saber o que foi fazer em Judá. Batseba pede uma nova chance a Urias. E aí Obrigado.